Rico no calor! Nossa, que calor! Ok Google, ligar ar condicionado. James? Me traga um sorvete? Obrigado James! Ai que dia ótimo para pegar uma piscina! James? Me traga uma cerveja? Pobre, no calor! Meu Deus, que calor é esse gente? Inácio! Liga esse ventilador ai meu filho! Ai que alívio! Já tomei três banhos hoje! Eu hein! São quatro bolas de sorvete por apenas um... Inácio! Corre ali meu filho! Compre um sorvete para nós! Hum, delícia né meu filho? Bora criançada! Tomar banho lá fora! Cadê Inácio? Tu não encheu essa piscina de plástico ainda? Ih mãe, ta rasgada! Armário, e aí pois traz a mangueira ali? Vem meninada! Tomar banho de mangueira! De calor e de loucura! Só os paredes sabem O que a gente já fez! Eu, ela e esse amor E o ventilador do três! Hey!